Vamos continuar o modo história, capítulo 0, nunca vi capítulo 0, tá bom A noite os zumbis ficam mais agressivos, cuidado Levar todos para a garagem da Honda, trajes disponíveis no armário, poucos Vamos lá, foi aonde que eu parei Sobe nesse trenço? Não, quer dizer, entra nesse tren Uhul Peraí, tem um cara que ficou para trás Entraí, maluco Cansei o nível 2 Back, vamos gastar os pontos Não, mas tem coisa demais da conta Alguns menores custam mais do que um ponto de atributo O número de pontos exigidos para a compra de melhoria é indicado pelo número de espaços vazios Ganha IPP matando os zumbis com permissões secundárias, fazendo treinamento de sobrevivência e provas de IPP IPP para subir de nível e receber mais pontos de atributo Além do painel de atributos, há mais 3 guias na tela de jogador, habilidades, provas de IPP e livros Uou, 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 uou Então, quero mais vida Vida, tá aqui Isso aqui não tem, isso aqui não tem Pronto, gastei Mata o zumbi, mata o zumbi Eu já tinha passado esse ponto, sabe E tinha salvado esse cara que estava aqui em cima De nada, mano Vai lá Dá o fora daí Nossa, que cambada de zumbi Uuuu Fazer uma festa Você salvou ele Deixa que eu vou te ajudar, gatinha Uuuu Contar para sua esposa, viu Você falando gatinha Você não pode chamar a outra mulher de gatinha De nada Depois você paga, você tá ligada como, né Que isso Um beijinho, gente, uai Ah Um beijinho na bochecha Assim pode Sinal de carinho, né É O que vocês estavam pensando, hein Eu nada Eu, é Nossa, mas tem zumbi demais Dá conta Olha que beleza Fica quieto, vovô Deixa Uuuu E aí, galera Strike Tá bom Vou deixar você Vou deixar você sozinho aí Jogando, tá Bobo Será que tem como trocar de carro? Vamos tentar? Eu vou embora mesmo, hein Tentar, né Não custa nada Ah Moleque Eu vou cortar o vídeo em várias partes Se você não deixar eu jogar Não vou deixar, vovô Não vou deixar É eu Beleza Cortou, né Então deixa eu pressionar, gente Você pode definir um ponto de rota Vou cortar de novo Beleza, beleza O ponto de rota é esse aqui Aí, ó Corto de novo Um, dois, três Cadê ele, gente? Sabe que ele não quer entrar? Oh, 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 oh É, deixa ele aí, tá vendo? Para de vacalhar, vovô E se vira lá, meu Deixa o vídeo Deixa rolar, vovô Não corta mais não Só mais uma Deixa, deixa Ah, é porque só tem duas vagas nesse carro Vacilei, né, velho Aí eu dei mole com ele ali agora Para de brincadeira, gente Não tem carro nenhum funcionando Vou deixar rolar agora Cortar menos o possível vídeo aí Mas Cadê minhas paradinhas? Cadê meus ícones? Ah, aqui Toma Toma, feioso É sim Toma isso aqui Toma isso Olha só Como essa madeira Tá lisinha Vamos ver como fica Você com cara de pau Tum Olha, esse aqui tem uma arminha Como é que pega aqui agora? Esqueci Oh, você viu a lesão? Tirar a mão dela Acabei que acertei ela também, né Mas não Como é que pega a pistolinha? Pistolinha Pistolinha Toma isso aqui Cadê? Manda nele Manda nele Ai, ai Ai Ai, bonitão Ai, cara Vamos ouvir uma música Toma 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 de boxe Mal gostei É, latão de lixo? Não, né Não Vamos embora, gente Vamos embora Vamos lá, galera Será que eu vou prender novas skills Para dar Outros golpes Você Sumiu com a minha louva de boa Aqui Onde que é, hein? Pra lá Nossa Tá dando as arrepiadas aqui, velho Tá começando a ficar com muita gente Começando a ficar com medo 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 Vamos, gente Vamos entrar na portinha Voltei, Zico Posso ver com você? Arrepiei agora Do nada Por minha causa? Não Por lá, vovô Eita Isso É brasileira Brasileira Credo, velho Essa mulher é malvada O que ela tá falando lá é a mesma coisa Tá caladinho Pra eu ver Zombrex Ah, então é isso É verdade Querendo, mano Você não quer vir no que? Tá escrito ali Você não quer virar zumbi? Será? Falou que os zumbis são bonzinhos Apareceu alguma piada Porque tinha um zumbi lá Essa mulher que é malvada Sim, senhora Não é gente boa, não Tadinho do zumbi É É É É É É É Samada! Samada! Ateneem! O que aconteceu cara? Escondi em uma sala de vigilância Aquela merda de defesa cívico contra os zumbis O TCC Tinha um corpo segurando a porta aberta Então eu me tranquei aqui bem rápido Me chamo Jamie Flint Nick Muito animado pra quem tá quando Tá no meio de um negócio desse aí Você é o único pra quem eu posso ligar Mas tá tudo bem Eu tenho um pacote de salgadinho E um monte de monitores Tô começando A entender o esquema do sistema de defesa civil É bem louco Ei, não larga essa coisa cara Vou ligar de volta Se encontrar alguém vivo precisando de ajuda E acho que Você também pode me ajudar com outras coisinhas Se estiver a fim Não, escuta Ah, os ilegais tem uns esconderijos bons espalhados pela cidade Tem um no motel Na direção norte em Ingleton É perfeito Pro pessoal esperar essa coisa E também é bom pra guardar coisas então Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde Cara Eu não sei se eu vou falar bobagem Mas Pelo jeito que ele tava ali Tipo assim Pela situação Pela cara do Do nosso amigo aqui O protagonista da história Não parecia Não parecia que Essa ligação faz muito sentido Assim Tipo Ó Como Às vezes faz bem né De pegar Uma paradinha daquela ali Uma bolsa e tudo Mas assim Não parecia que o cara tava Sabe que a A dublagem né Da voz do camarada lá Deveria ser desse jeito que ele tava falando Não sei Eu imagino que deveria ser algo do tipo assim É Nossa cara estou aqui É realmente estou perdido Eu só tenho um saco de salgadinhos e Alguns monitores mas Tudo bem Tudo bem Eu vou lá E vou Ó Um óculos Ah Tá parecendo como agora Tá igualzinho Eu Mas eu só tenho um óculos E tudo e tal Só falta ficar velho Mas eles deveriam contratar você vovô Pra fazer a dublagem desse trem Isso Olha só É Não gostei mesmo da Da dublagem Tipo Você valoriza demais Um game que É Eles se preocupam em dublar Mas Sei lá Achei meio estranho Eu também Será que dá pra combinar isso com algo? Nada né Vou mandar uma cartinha pra você Zico Pra eles poderem contratar você Vou fazer a próxima dublagem De Dead Rising 4 Não sei pra onde que eu tenho vídeo Tá me ouvindo? Ô Adriano Tá me ouvindo Tá me acompanhando aqui ainda Legal Legal Era um pouquinho vovô Legal Robô de brinquedo Soco do dragão Soco do dragão é do Shiryu Como é que faz É Do Shiryu Soco do dragão Soco do dragão Combinações de receitas Serra marreta Ah tá Um brinquedo E a caixa de papelão E a caixa de papelão E a caixa de papelão A caixa de papelão Tá aqui Peraí tem que soltar algo né Tinha musiquinha do Shiryu Tinha da musiquinha Beleza Ah pra combinar DRAGÃO NEGRO Vai vencer DRAGÃO NEGRO DRAGÃO NEGRO DRAGÃO NEGRO DRAGÃO NEGRO Lá naquele negócio que eu peguei o projeto Eu quero jogar essa caixinha aí nele Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Molho Vou pegar uma chave dessa né Vamos pular lá pra frente Vamos cortar um pedacinho desse vídeo É isso E vamos arredar um pouquinho pra frente Estou batendo os bichinhos hein Hum hum Sim Vamos arredar Vamos ver o que mais tem por aqui Vamos ver o que mais tem por aqui Nossa amor eu fico toda arrepiada Desses bichinhos costados da vida Nossa Que linda Calma cara Arrasou você Como Tem que ser mais né Menos encanado Nossa tá linda Pode usar Pode usar Usa Apoiado Hum Então O que que eu tô sacando aqui é o seguinte Caixa registradora Pega Pega saí boa, saí sim, tá ótimo seja tranquilo vamos dar uma manequinsada issooo peraí vulvoso peraí mano eu vou acertei ele aqui quebrou aaaah sou polícia pega o treco dele dá essa arminha aí o que que é issooo o 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